A gente sempre quer ir um pouquinho além. E mesmo quando parece que tudo dá errado, a gente vai lá e tenta de novo. Porque são os nossos sonhos que constroem o caminho que está por vir. Como eu sei disso? Fui eu que te trouxe até aqui. Mas eu te garanto, o que vem pela frente só pode ser construído por você, um pouquinho a cada dia. Da Boa Engenharia. O futuro em construção.